Pessoal, vamos falar do touro dourado da B3 que foi retirado, olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Minha mãe quer que eu faça concurso, Otaku nem é gente, manipula o mercado cripto com o meu joystick, Gojo Satoru, Tururu Naruto Triste, Marco Batalha, Peter o líder supremo da Ussal, Comedor de casadas do Ancapistão, Jacaré Libertário da Praia da Macumba e Bovino Gadoso Científico. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquele negócio, né? Incomodou os políticos, incomodou os fiscais, incomodou a esquerda, o pessoal não gostou e, lógico, tiraram o touro lá da B3 de São Paulo. Muito chato isso, muito triste. Achei que estava bacana o pessoal fazendo manifestação aqui, como fazem lá nos Estados Unidos também, né? Virou um símbolo do capitalismo, evidentemente, e aí, logicamente, o pessoal da inveja, o pessoal socialista, vai lá fazer pregar cartaz, reclamar de desigualdade, essas coisas todas. Mas, pelo visto, a Prefeitura de São Paulo foi além do estatismo e tirou o touro de lá. O mais engraçado é tirar o touro porque não tinha licença da CPPU, mas tinha licença da Prefeitura. Ou seja, é aquilo que eu falo pra vocês, já falei várias vezes aqui. É uma ilusão você achar que o Estado é formado pelas leis. Não é. O Estado são as pessoas. O que a pessoa quer fazer, ela faz. A lei, ela tá ali só pra servir de justificativa. O que acontece é, hoje, isso acontece na Prefeitura de São Paulo, em todas as prefeituras do Brasil, em todos os estados do Brasil, pelo governo federal também, tem tanta lei, mas tanta lei, que é impossível alguém saber todas as leis. É impossível. E você sabe, pelo direito, você tem aquele princípio que é você não pode alegar, não conhecer a lei. Então, se você não desobedeceu a lei, você é culpado. Mesmo que você não sabia, não interessa, você é culpado. A prova maior disso é que você vê advogado, advogado tem especialização. Um advogado que tá acostumado a fazer trabalho trabalhista, fazer reclamação trabalhista, não vai saber fazer uma tributária e vice-versa. Você tem especialidade, porque o advogado precisa conhecer todas as leis. Não tem nenhum advogado, nenhum, que conheça todas as leis. É impossível isso. O que acontece é justamente isso. E não só isso, como assim, não só tem leis pra caramba, como elas são todo dia mudadas, alteradas, estão sendo criadas novas leis e revogadas outras e mudadas outras tantas. Tem lei que é contraditória, uma fala uma coisa, outra fala outra. No final das contas, isso serve pra quê? Pra dar poder ao fiscal, ao cara lá da prefeitura e falar, não, tem que tirar, porque tá faltando a licença. Ah, mas eu tenho a licença aqui. Ah, não, mas essa licença aí é a licença da prefeitura. Não é a licença da CPPU. A licença da CPPU, então tá faltando, então tem que tirar. Ou seja, é caso clássico disso. Os burocratas de São Paulo não gostaram do touro, resolveram tirar ele, aí caçaram uma lei qualquer lá, aleatória, isso aí, quem é fiscal tá acostumado a fazer isso. Fiscal chega na sua loja, meu amigo. Se ele quiser te multar, ele te multa. Esquece isso. Você acha que não? O cara acha alguma coisa. É tanta lei, é tanto detalhe, é tanta coisa contraditória, é tanta coisa subjetiva. A lei é subjetiva, ela não dá uma certeza daquilo ali, de como se aplicar. No final das contas, isso daí, o cara, se quiser, te multa. Se quiser, ele te prende. Se quiser, faz o que quiser com você. Essa é a ideia da lei. A lei não é uma coisa assim pra... Ah, não, vamos acertar o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Esquece isso. A lei é um monte de regra absurdamente complexa, subjetiva, aleatória, até contraditória, que é usada pelo fiscal, pelo prefeito, pelo burocrata qualquer, pra te punir na hora que ele resolver. Na hora que ele quiser, ele te pune. E foi bem o que fizeram aqui, né? Chega a ser engraçado que em algum momento aqui, a própria... A própria burocrata lá do município fala que não, que ao contrário do que falaram, não tem leis demais em São Paulo, não. Isso daí foi... Essa lei é bem clara. Tá, a sua lei pode ser clara, mas olha, tem milhares de outras leis em São Paulo, mesmo que você considere que a sua lei é muito clara e coisa e tal. E não é, tá? Porque tiraram o touro porque, olha só, consideraram que era uma pressa de propaganda. Peça de propaganda de quê? A gente explicou aqui toda a, digamos, mitologia ou simbologia do touro, né? Que o touro é o mercado, quando o mercado tá aumentando e coisa e tal, que tá sendo comprado. Isso é conhecido, no mundo inteiro tem essa visão do touro como uma bolsa em alta, um mercado em alta. E, no entanto, eles consideraram que era peça publicitária, porque uma das empresas que contribuiu pra fazer o touro chama Vai Tourinho, e não sei o que lá, ou seja, uma lógica totalmente torta. Mas é assim que funciona a mentalidade de burocrata. É assim que funciona a mentalidade de fiscal. O pessoal vai lá, acha, caça alguma... Parte do princípio seguinte. Eles já queriam tirar. Queriam tirar. O fiscal não gostou. O cara é socialista, acha que touro é ruim, não quer aquilo ali. Não gostou. Acho feio. Sei lá qual o motivo. Não queria. Aí, a partir daí... É assim que funciona a cabeça do burocrata. Ele já tomou a decisão. Aí, a partir daí, ele começa a dar uma olhada na lei, pra achar a lei que ele vai usar pra tirar o touro. E foi isso que aconteceu. A verdade é essa. Então, olha, a verdade é a seguinte. Não faz muita diferença pra mim também, porque a verdade é que eu não achei esse touro tão bonito assim, não. Tava meio feinho. Ficou meio imitação de Nova York e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, né? Governo tirar a coisa é pior ainda. Acho um absurdo, uma agressão a esse tipo de coisa. Mas é assim que funciona o governo. O governo é uma máquina de moer liberdade. É uma máquina de interferir. O que o burocrata do governo quer, ele vai te obrigar a fazer. Vai dar um jeito de te prender, de te multar, de fazer alguma coisa contra você, se ele tiver vontade. Leia, meu amigo. É só o motivo que ele usa pra isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.